Olá Lináticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili eu estou reenviando uma receita que é a receita do pão de coco porque eu tomei uma reivindicação de direitos autorais e eu fui tentar editar esse vídeo pelo o editor do youtuber e acabou que eu ficou a música toda no vídeo e ficou sem áudio minha voz sumiu então eu tive que reenviar novamente este vídeo tá mas para quem não assistiu esse pão ficou realmente uma delícia maravilhoso vocês vão gostar ah no final do vídeo vai ter lá uma hashtag para vocês colocar nos comentários então assista até o final do vídeo tá ajudem a coleguinha aqui mesmo que você já tenha assistido o vídeo dá essa força para Lili por favor porque eu tive que excluir o vídeo com mais de 800 visualizações por causa dessa reivindicação então dá essa força tá então é isso aí meus amores um beijo vídeo e vamos lá para o cozinhando com a Lili vem bom meus amores vamos lá para os ingredientes para começar meia caixa de leite condensado os ingredientes em temperatura ambiente menos a manteiga e o leite tá vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo com vocês então meia caixa de leite condensado leite condensado uma xícara de coco ralado eu tô usando aqui o coco natural mas vocês podem usar aquele de pacotinho tá esse aqui é coco fresco mesmo tem uma xícara um ovo e uma colherzinha de sal dois envelopes de fermento biológico aquele para pão tá aquele ganulado três colheres de margarina derretida aqui tá morna tá aquele morninho mamadeira de bebê quatro xícaras de farinha de trigo sem fermento a medida minha xícara é esta daqui e ela tem 350 ml tá essa xícara aqui vai ficar reservada caso eu precise mas a receita vai levar quatro xícaras de farinha de trigo e uma xícara de 350 ml de leite morno aquele morninho mamadeira de bebê não pode estar quente nem o leite e nem a manteiga tá se vocês quiserem pode também usar óleo no lugar da manteiga vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição para a conclusão do vídeo agora vamos lá para o nosso liquidificador E aí E aí e em um bom vou colocar todo o conteúdo que a gente bateu certo meus amores eu reservei essa xícara de farinha caso precise certo então eu sempre reservo uma xícara a parte e vamos agora misturar nossa farinha aos poucos gente se vocês querem que esse pão dê certo realmente que se aos poucos aí tem quatro xícaras de farinha de trigo possa ser que eu venha usar todas possa ser que não depende muito aí da qualidade da sua farinha depende do ovo dos ingredientes que você colocou nessa nossa mistura que a gente bateu às vezes é a quantidade toda às vezes eu preciso de mais um pouquinho e lembrando sempre tanto faz um pão que não precisa sovar tanto faz um pão que você vá sovar é colocar aos poucos porque só assim você vai saber a consistência certa aí do seu pão e eu fui colocando aos poucos e misturando tudo muito bem até chegar na consistência elástica de uma massa mole tipo um bolo que você faz de uma massa pesada é essa consistência aquela que você puxa e a massa estica como se fosse um chiclete como eu falei colocar farinha aos poucos bom meus amores já deu ponto na minha massa eu usei exatamente quatro xícaras tá não vou precisar usar reservada e este é o ponto que eu tô mostrando a vocês se caso passado ponto se sua massa ficar dura precisando sovar coloca leite em temperatura ambiente aos poucos se sua massa ficar muito mole coloca mais farinha aos poucos tá que dá super certo agora eu vou colocar o coco ralado na nossa massa e colocar ela para descansar eu vou colocar minha xícara de queijo de coco ralado você pode usar aquele coco fresco que você compra no mercado de pacotinho esse aqui é o coco fresco mesmo tá eu peguei o coco bati no liquidificador tirei o leite e ficou só os bagacinho aqui tem uma xícara só que a xícara que eu usei para poder medir esse coco ralado foi uma xícara de 200 gramas então eu vou despejar meu coco todo aqui dentro vou misturar a massa e aí sim vou levar minha massa para descansar quase que eu esqueço do coco como é que pode linda reis ah se vocês foram fazer com coco fresco cuidado para não ficar muita água no seu coquinho tá se atendem a isso exprima bem o coco para ele ficar bem sequinho então agora aí eu misturei todo o meu corpo já posso deixar a minha massinha descansar bom gatinhos e gatinhas tá aqui minha massa e depois de uma hora descansando dentro do meu corpo eu vou tirar aqui o papel filme tá vendo como ela dobrou de volume é pois que eu não gosto de deixar ela descansar na forma né deixar descansar assim porque de vez em quando eu coloco na própria forma de forma de pão ou em outro tipo de forma eu vou usar essa minha forma aqui tá que vai caber toda essa massa e eu untei ela com margarina e passei farinha de trigo tá bom e agora é só a gente despejar toda a massa aqui e eu não vou deixar ela crescer novamente tá e vou levar ela diretamente no fogo então nosso fermento aqui ele já aumentou é por isso que eu não deixo ela crescer na própria forma porque às vezes eu quero fazer bolinhas com o auxílio de uma colher ou colocar em forma de bolo então só por isso que eu não deixo aí ela crescer na própria forma mas se vocês quiserem pode deixar bom eu já espalhei aqui minha forma toda a massa na forma e o que é que eu vou fazer agora agora eu vou jogar um pouco de coco ralado por cima que eu deixei reservado mas se você não quiser jogar o coco ralado agora aí vocês podem jogar no final coloca o condensado por cima se preferir e joga o coco ralado mas eu já vou colocar aí já tá e vou levar para assar gente forno pré-aquecido a 180 graus e eu asso meu pão a 180 graus dependendo aí do seu forno fica assado em 25 a 30 minutos tá muito rápido vamos lá levar o nosso pãozinho para o forno e o nosso pãozinho acabou de sair do forno eu vou esperar ele mornar um pouquinho para tentar desenformar e a gente cortar aí como é que a gente vê que ele tá bem fofinho e o cheiro de pão fresco dentro de casa humm fica uma delícia então vou esperar ele dar só uma ronadinha para desenformar aí o nosso bolo melhor nosso pão porque eu quero dizer bolo é pão pronto consegui desenformar eu tenho que comprar essas bandejinhas aqui né quadrada porque eu só tenho redonda vai dar redonda mesmo e olha como o nosso pãozinho fica se você quiser mais douradinho é só deixar mais tempo no forno ele fica assim e você pode deixar ele assim com um pouquinho em cima ou também você pode fazer isso aqui leite condensado eu vou colocar o leite condensado só na metade porque minha mãe não come muito doce então também você pode assar sem colocar o coco por cima e colocar no final coloca o leite condensado em todo o pão e depois joga o coco ralado também para o critério de vocês tá gente olha como é que fica esse pão eu vou cortar aqui para vocês eu vou virar como é que fica este pão olha como ele fica tá vendo tá saindo fumaça bem fofinho eu vou colocar aqui olha esse pão olha como é que fica fofinho com uma manteiguinha ou puro hum delícia olha isso olha a textura eu vou dar um zoom porque eu quero que vocês vejam a textura desse pão e olha isso do pão ele fica fofinho um ar delícia maravilhoso então é isso meus amores pão de coco super fácil para vocês tá mais um cozinhando aí com a Nelly esse pão de coco maravilhoso que não precisa salvar se eu vou trazer desse pão para vocês o salgado atualizado porque estão me pedindo muito mas se vocês quiserem fazer o salgado é só vocês tirarem o açúcar tá e o leite condensado e no lugar do coco vocês colocarem é presunto e queijo eu vou tentar fazer o salgado sem salvar sem salvar não é salvar é sovar com frango tá porque me pediram também vou trazer outro tipo de pão assim para vocês recheado certo e tá aqui o nosso pãozinho da semana prontinho para quem está de quarentena é uma boa pedida para a gente engordar né fazer o que tá aqui mais uma receita mais um cozinhando com a Nelly e se você não se inscreve no canal e gosta de ver vídeo de culinária se inscreva deixa o seu comentário deixa o seu like ativa o sininho para que o YouTube avise que tem vídeo de Nelly toda semana tá bom meus amores é isso aí e até o próximo cozinhando com a Nelly beijo beijo e aí Brinati que eu assisti no vídeo até final se você chegou até aqui né nesse vídeo aí do pão a hashtag é vídeo novamente por causa do YouTube pois é tive que reviar o vídeo novamente por causa do YouTube e tá aí pra vocês tá bom então se vocês ficaram aqui até final a hashtag é o vídeo novamente por causa do YouTube fazer o que né então é isso aí um beijo um cheiro e até o próximo cozinhando com a Nelly tchau